Coordenador escola EBF Ossolari Manuel da Rosa Hateten, Sira minha escola menos tebe facilidade, Hanessan, mesa, cadeira, livro, inclui sala aprendizagem. Além de menos facilidade, EBF Ossolari NB localiza Iesuco, Guaibobo, posto administrativo Ossu, município Viquequenemos, menos recurso humano no processo de aprendizagem para estudantes Sira, ladrão máximo, tamba dificuldade, hiracné. O primeiro ciclo, o terceiro ciclo, mas vei edifício permanente, sala tolo, ou vei edifício provisório, sala tolo, a mutuque sala nen, ou vei professores permanente na inendeit. Agora vei escola, e vei posolari, sei, vei professores voluntários, depois vei suporta a me escola, a me, professores permanente. Quando a me escola, anessan, cadeira, ou vei mesa, nemos la subsente, la subsente. Fui en Darauc, nem, aca, uc, uentel, a suporta a me central, todo filiás, nelilu a me escola, e tam, a meza, o cadeira, nem, a mutu, o catorze. Neve, a me se falta, meza, os cadeiras, nomos libros, nomos libros. Libro va, sim, va estudantes, nomos va, profesores, la subsente. Horas ne, escola EBF o solar, i e estudante amudu, naen atus ida, nen nulu restringitu, o sala aprendizazen, permanente tolu, no tolu seluk, construi, i nang aman, u si estudante, sira. Escola referemos, i edet profesores, permanente, nen, no contratado, hat. Lamberto da Silva, zi amen. Amidu, i edita, de gurun, esten, esp administra, 니다. I expect Pedro, ف independent of mind, bin, ayer, j puppy, T đi. O que é isso?